É importante a gente diferenciar o processo de resfriado de um processo gripal, isso é fundamental. Então, o resfriado, ele é aquela secreção aquosa, então a coloração do catarro, aquela clara de ovo, com apenas alguns espirros, com uma sensação de certa fraqueza, aí pode ser relevado e aguardar a progressão. Agora, quando se apresenta febre, a gente tem a tosse associada, dores no corpo e a alteração da coloração da secreção. Então, aquele catarrinho clarinho, branquinho, cor de clara de ovo, ele está amarelado, ele está esverdeado, está com uma coloração mais espessa, apresentou febre. Então, febre, é importante salientar, 37,8, inclusive, para cima, graus centígrados. Aí tem que tomar atenção à tosse associada e levar ao profissional médico para que faça o diagnóstico correto e entre com o tratamento para que não evolua. O período de inverno são onde a gente tem as maiores complicações, realmente, dessas doenças respiratórias e ouvido, nariz e garganta e pulmão como um todo.